oi, oi tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? que rosto legal, que rosto bonitinho será que eu poderia encostar nele? ah, eu vou encostar do mesmo jeito deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, nossa, que legal, mexer no seu rosto deixa eu mexer na tua nariz também, ai vou mexer aqui, ó adorei passar as unhas assim, no seu rosto ninguém nunca deixou mexer no rosto, ainda bem que você deixou, né? quer dizer, eu não te perguntei, mas eu acho que você deixa, né? oi, desculpa atrapalhar o teu soninho, só queria conversar com você rapidinho se você gosta pelo menos um pouquinho de mim, eu to começando a postar mais nas outras redes nessa, nessa e nessa, então se você quiser me seguir, eu vou ficar bem feliz, tá? agora aproveita o teu soninho ah, sim, você queria ver minhas unhas? olha só ah, você pode ver mais de perto aqui, ó se eu ficar cutucando aqui o seu rosto, você vai ver melhor que cabelo legal, que cabelo legal nossa, eu amei, eu amei seu cabelo, eu amei, amei você foi no salão recentemente, é? parece, 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 parece nossa, nossa, nossa aqui, maxilar marcado, deixa eu ver caramba, muito ché, você tá maluco? olha isso eu vou encostar aqui, deixa eu ver ah não, é porque eu não me aguentei, eu tenho que pegar aqui, deixa eu ver caramba, se passar, se passar rápido, você vai cortar minha mão muito da hora, muito da hora, muito da hora ai não, você tem um rosto assim meio bonito, eu amei, amei, amei muito porque, ah não sei, gostei de tocar no seu rosto assim, ó deixa eu ver aqui a sua boca, uau que boca bonita, que boca bonita, que boca bonita, que boca bonita sabe como é que ela ia ficar mais top ainda? calma aí que eu já vou te mostrar eu vou passar em você, tá? aqui ó ah, você não queria? ah, agora já foi agora já foi, então eu só vou continuar faz assim ó isso, muito bem agora faz assim ó opa, opa, não é pra me beijar não eu só quero tocar o seu rosto, não quero te beijar não hein eu hein, não pode mais nem ser simpático com a pessoa, já vai achando outra coisa bom, mas já que você queria né? então eu tenho um outro tipo de beijo que eu posso te dar e assim ó e aí, o que que você achou gostou? é, eu vou continuar então eu também gostei e aí, o que que você achou gostou? é, eu vou continuar então ops, 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 tô machucando seu olho eu tô machucando seu olho eu tô machucando seu olho então eu vou tomar cuidado então não, não, tô tomando cuidado tu não vai espetar seu olho, não calma aí calma aí eu acho que eu vi um cisco no seu olho eu tenho quase certeza que eu vi um cisco aqui no seu olho é, bem aqui dentro eu vi aqui, eu vi aqui eu vou tirar pra você agora mesmo abre bem o olho, vai ai, cara, no olho assim bem grandão, bem grandão, bem grandão, bem grandão deixa eu ver até agora eu só encontrei a mela mesmo abre mais, se eu puxar assim ó eu vou puxar aqui ó abre mais abre mais é, eu vou tirar com a unha assim mesmo não, não, imagina não vai pegar infecção não, é acabei de lavar as minhas unhas Shahkey gostei consegui, consegui tirar até sua mela é gostosa há um tipo e Mas calma, acho que tem uma sujidinha aqui na tua boca Dá licença, deixa eu chegar mais perto aqui, vem cá Ai, não sai nunca, tá tudo sujo Tá tudo sujo Nossa, tá muito legal o teu calcioso, eu vou continuar tocando, você não tá reclamando Se você não tá reclamando, eu vou continuar Sabe o que eu notei mexendo na sua sobrancelha aqui, ó, bem aqui, bem aqui Que eu vi que tem uns pelinhos fora, se eu vou tirar, tá? Eu vou pegar minha tesoura e eu já corto rapidinho pra você Fica parado, fica parado aí Faz assim, ó Agora relaxa, 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 relaxa Deixa eu tampar esse teu olho aqui Agora desse lado Fica parado Pronto Deixa eu ver se não vou tomar em nenhum lugar Ah, só um pelinho aqui, ó, um pelinho, 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 pelinho aqui, ó Prontinho, prontinho, de nada, de nada Não precisa me agradecer Legal minha tesoura, né? Quer pra você? Pode pegar É sua, ó, pode pegar, é sua Não quer? Eu vou deixar aqui, então se você quiser, depois Ai, ai Desculpa, mas eu não consigo me controlar Eu vou ter que tocar no seu rosto de novo Não tá gostando? Ah, deve tá gostando, né? Deixa eu continuar Não, 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 não Agora eu vou te pegar Ai, já sei Se você não tá mais gostando Tanto assim Do meu carinho com a minha unha na sua cara Então eu vou pegar outra coisa, tá? Só um minuto Eu tava guardando Uma pessoa especial Pra fazer um carinho com essa roça E parece que eu encontrei, não é mesmo? Tô falando de você, tá? Deixa eu ligar aqui pra você Olha que linda Que linda assim como você também Ah, então eu queria tocar ela No seu rosto Pra quê? Como assim pra quê? Pra ver se você gosta, sei lá Ah, eu acho que eu vou gostar também Eu vou tocar então Posso? Já tá tocando, olha E aí, o que que tu tá achando? O que que tu tá achando? Opa, opa Me desculpa, me desculpa É lindo, né? É lindo É muito lindo Eu acho uma Beleza Beleza Olha isso aqui, olha Uau 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 Eu vou te penaltizar com a minha rosa Pra você dormir E eu poder tocar o seu rosto O quanto eu quiser É Lembrei que eu não preciso disso Eu posso tocar o quanto eu quiser Que você não vai fazer nada Que nariz bonito Que nariz bonito você tem Nossa, é muito lindo Muito lindo Quantos centímetros tem esse nariz, hein? Vou medir aqui Assim Assim Nossa, é muito lindo É o nariz mais lindo que eu já vi O que foi? O que foi? Vai dizer que você vai deixar eu tocar mais o seu rosto Tá brincando? Hoje é o melhor dia da minha vida Tá fazendo cóssega? Tá fazendo cóssega se eu fizer assim? Será que faz cóssega se eu fizer assim? Aqui dos lados O que é que tu acha? É bom aqui dos lados? Ah, eu vou continuar assim então Tá vendo? Então, vamos lá. Estranho Parece que tem um outro cisco no seu olho Mas dessa vez eu não vou tirar com a minha unha não Porque foi muito difícil naquela outra vez, tá? Então deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui Olha só Eu vou soprar, tá? Eu vou soprar e depois eu vou espanar com o meu pincel Abre o olho, vai Abre, abre Prontinho, agora saiu o mais fácil, né? É, é a verdade O que? Gostou do meu pincel? Ele é bonito mesmo Esse aqui eu não vou tirar, tá? Não fica triste, não fica triste Não fica triste que eu posso passar ele assim no seu rosto Não gostou, tá? Eu paro então Nossa, sabe o que eu lembrei? Tem uma coisa que eu quero testar Eu posso testar em você Se preparem Tá escutando, tá escutando, tá escutando O que que você acha que é? O que que você acha que é? Unhas de bruxa Unhas de bruxa Unhas de bruxa O que? Mas é claro que eu vou passá-las no seu rosto Não sei nem porque você perguntou Não sei nem porque que você me perguntou isso Mas é óbvio, é claro, é claro, é claro E aí, prefere as minhas unhas ou as unhas de bruxa? Qual que você prefere, hein? Ó, eu tenho aqui pra comparar em tempo real, hein? E aí, qual que você preferiu? Bruxa Ou a minha unha? Bruxa Ou a minha unha? É claro que é minha, né? Ou você preferiu a da bruxa? Seja sincero Ah, e assim, ó Agora os meus dedos estão todos babados Eu vou passando sua cara Será que eu posso dar peixinhos no seu rosto? Não fica bravo Não fica bravo Não fica bravo Não fica bravo Eu vou ficar com o coixe vai embora Agora Tudo bem Cansei agora Acho que você também cansou de ser cutucado, né? Bom, então acho que eu vou indo nessa Se você sentir falta de alguém cutucando o seu rosto, você volta aqui, tá? Que eu vou estar aqui pra cutucar o seu rosto Um beijinho Uns cutucões E até mais